Tu, chico, chico, tu, chico, tu Ai, ai mina, ai mina que são bravas Se liga só no naip dessas mina for gás De camarão, de capitil Mas quando chega o final de semana pesada De kit e ouro, muita grana Bota um puma de esquiro pé Que delícia de mulher Tem Air Max, Fleck Jack Tem Lulu e também tem Juliette Bolsa da Louis Vuitton Vermelho com pino batom Chama de amigo, bate no rádio E o bate tem leplão Olha que convite bacana Show demício e nego blue Desce pra bachada, sobe pra sampa Recife, sopa cabana Só tem as mente blindada Vagabundo não entende nada Joga o chá, joga o cabelo Fica a dama de vermelho Essa gata eu que vi primeiro Ela pisca e me manda beijo E pra completar Ela me chama de meu nego Perfume é o 212 Tem Armani também, Big Blue É congresso, show de cabana Aí fica bacana Deixa elas passar Deixa elas passar Essa heavy na diga da balada Olha como as novinha tá Deixa elas passar Deixa elas dançar Camarote já tá reservado Whisky, Red Bull Ela manda buscar Deixa elas passar Deixa elas dançar Elas vem toda chica e elegante Finando com o bumbum doidinha pra dançar Deixa elas passar Deixa elas dançar Ela desses moleque maluco Se tiver solteira Chama pra dançar Ai mina, ai mina que são bravas Se liga só no neve dessas minas Forgade, Camaro, Alto e Capitigo Mas quando chega o final de semana Pesada de kit ouro e muita grana Bota um pomade aqui no pé Que delícia de mulher Tem Air Max, Freck Jack Tem Lului também tem Juliette Bolsa da Louis Vuitton Vermelho com bumbum batom Chama os amigos Bate no rato E o bato tem replom Olha que convite bacana Show demiste, nego, blue Desce pra baixada Sobe pra sampa Reciclo, troca a cabana Só tem as mente blindada Sacabundo não entende nada Sabe o chá, sobe o cabelo Fica a cama de vermelho Essa gata eu tive primeiro Ela pisca e me manda beijo E pra completar